Quando o escritor Moacir Sclia se candidatou a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, o Rio Grande do Sul viveu uma final de campeonato. Faixas nas ruas, gremistas e colorados unidos numa mesma torcida. Todo gaúcho queria ser um imortal para votar no Sclia. Depois de eleito, teve que desfilar em carro aberto. Toda esta manifestação demonstra o reconhecimento ao seu trabalho, ao seu caráter. No último domingo, Moacir Sclia foi embora, encantou-se. Tinha 73 anos e mais de 70 livros publicados. Era senhor da arte de narrar, contar histórias, debulhar suas verdades. Como artista, semeou ensinamentos e muitas vezes nos disse, aqui no Leituras, seus sentimentos de homem e de escritor. Agora, partilhamos com vocês esta doce lembrança. Flávio Loureiro Chaves, ele sempre faz uma correlação exatamente desse aspecto dos seus textos. Um aspecto que é sempre uma referência futura, é sempre uma referência do presente, sempre temos muito modernos, mas sempre com elementos muito profundos da tradição, muito forte do tradicionalismo. Você sente sua literatura mais ou menos assim? Sinto. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu sou do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um passado histórico muito presente, uma tradição muito forte. A tradição gaúcha é uma coisa, assim, muito especial, no sentido de que, mesmo que a pessoa saia do Rio Grande do Sul, e isso acontece porque o gaúcho é um andarilho, ele continua vinculado, ele continua com os hábitos gauchescos, ele continua usando o tu, que o gaúcho usa. Então, a gente tem essa coisa. Além disso, eu sou filho de imigrantes russos-judeus. Então, eu tenho essa tradição de estar ligado a um grupo que foi muito marcado pela história. E meus pais, em especial, eram grandes contadores de história, eram pessoas que gostavam de evocar muito o passado que eles tinham vivido, a sua infância na Europa, a viagem para o Brasil. E isso foi a primeira matéria-prima para a minha literatura, que começou muito cedo. Eu comecei a escrever desde criança por causa desse encantamento de narrar o passado, de tornar o passado vivo através da imaginação. E o seu primeiro livro é um livro bem de formação, né? Quer dizer, tem até esse título, né? O Médico em Formação, não é? É um livro que eu renego, né? Eu não chamo o meu livro número um, eu chamo o meu livro número zero, porque é um livro que, baseado na minha experiência de estudante de medicina, e que eu via com muita generosidade, também com muita indignação, a realidade social na qual eu trabalhava e escrevi muito sobre isso. E, nesse sentido, é um livro muito autêntico, mas é o livro de um principiante, de quem não domina ainda o texto. Eu fiquei muito orgulhoso quando o livro saiu, e estava o meu nome lá na capa. O livro foi um sucesso, por duas razões. Primeiro, porque a tiragem foi muito pequena. E, segundo, porque meus pais obrigaram todos os vizinhos a comprarem vários exemplares. Mas, depois que eu fui relendo o livro, eu fui me dando conta dos erros que tinha, e caí numa profunda depressão. Cheguei a pensar que eu não ia escrever mais. E, quando eu retomei, com o livro seguinte, que se chamou o Carnaval dos Animais, aí era um estilo totalmente diferente, era um estilo muito influenciado pelo realismo mágico, que era, então, a corrente literária mais em voga, né? E também muito influenciado pelo clima político da época, que eram os anos 60, né? Aqueles anos de exceção, de censura, de repressão. E isso aparece nessas narrativas. Agora, é exatamente uma coisa interessante. Você tem sempre essa relação na sua obra com a vivência pessoal. Não que suas obras sejam autobiográficas, mas ela sempre faz uma referência. Nas crônicas, por exemplo, você tem um livro de crônicas, que eu acho bem interessante, O País da Infância, que é um livro, aparentemente, sem pretensão alguma, mas que é de uma riqueza poética muito grande. Por que você explora tão pouco essa veia mais poética do seu texto? Bom, este livro, O País da Infância, é a reunião de crônicas que eu escrevo no jornal Zero Hora, de Porto Alegre. E essas crônicas, em especial, giravam em torno a um acontecimento que foi muito importante na minha vida, como é na vida de qualquer homem, que foi a paternidade. A paternidade é uma glória e é um susto, né? De repente, a gente está ali, uma criança, nossos cuidados, e essa criança chora, essa criança molha as fraldas, e ela fica doente, não é? E eu comecei, insensivelmente, a escrever sobre isso. Quando eu vi, eu estava escrevendo. E eu fiquei surpreso com a resposta do público. Eu comecei a receber cartas, telefonema, gente que me parava na rua para dizer que coisa boa que você está escrevendo, exatamente o que a gente sente, aquilo pelo qual a gente passou, não é? E eu continuei, realmente, escrevendo isso, até que meu filho cresceu e começou a ler, aí, então, eu já não podia mais escrever sobre isso. Mas eu acho que o cotidiano é uma grande fonte de inspiração e ele tem uma dimensão poética que cabe, sim, ao escritor mostrar, seja no livro, seja no jornal. Agora, ainda voltando um pouco dessa relação com a sua própria vida, você tem dois livros que são sobre dois médicos fundamentais na história brasileira, que é o Oswaldo Cruz e o Noel Núteos. Há alguma relação entre esses dois livros? Esses dois livros, eles se completam, enfim. Ou eles, praticamente, são independentes, mas apenas traçando um mesmo tema? Não, eles giram em torno de um mesmo assunto, que é um assunto que também me diz respeito, que é a saúde pública. A trajetória da saúde pública no Brasil, que é uma coisa verdadeiramente espetacular. Começando com Oswaldo Cruz, que foi o criador da saúde pública brasileira e que é uma figura paradigmática, porque ele resume as contradições do nosso país. Um homem que sabia o que fazer, que estava solidamente apoiado na ciência e que, no entanto, não tinha habilidade de fazer as coisas como deveriam ser feitas e acabou com a vacinação obrigatória provocando uma revolta no Rio de Janeiro, que foi uma revolta grande. Foi a comuna de Paris do Rio de Janeiro. Noel Núteos era uma coisa diferente. Aí nós temos um homem que, como o meu pai era imigrante, aliás, ele veio da mesma região que meus pais, se forma em medicina, fica sem saber exatamente o que fazer, de repente ele vai trabalhar com os índios na região do Xingu e descobre a vocação dele. Digamos assim, cientificamente, Oswaldo Cruz era muito superior. O Noel não era um cientista, mas o Noel era um homem que tinha, assim, uma grande empatia pelo ser humano. Ele mostrou como se faz saúde pública conquistando as pessoas. E por isso eu o admirava muitíssimo. E durante muitos anos eu quis escrever sobre ele. O meu problema é que eu não tinha o foco narrativo. Só quando eu descobri que eu deveria contar a história de um personagem para quem o Noel Núteos foi importante, é que eu consegui escrever essa história. Agora, um dado curioso de sua biografia, em um dos livros do Assis Brasil, do Luiz Antônio de Assis Brasil, ele fala de um jovem escritor que é preso numa livraria de Porto Alegre por defender o Karl Marx, que seria um comunista exaltado, e que é uma homenagem a você. Como é essa história de se sentir um pouco personagem também de um romance? Ah, eu sou personagem de alguns livros. Eu estou num livro do Inácio Loyola Brandão, eu estou num livro do Jorge Amado, eu estou num livro da Zélia Gattai, e essa, aliás, a referência da Zélia é fantástica, porque ela lembra a época que ela, o Jorge, ainda jovens, iam a Porto Alegre, ficavam hospedados na casa do meu primo, Carlos Schlier, e ela escreve. E muitas pessoas iam nos visitar, e entre essas pessoas tinha um garotinho bonitinho, loirinho, que depois seria o escritor Moacir Schlier. Na vez que eu encontro a Zélia, eu digo para ela, Zélia, espalha por aí que um dia eu fui um garotinho bonitinho, loirinho, porque nem eu acredito mais nisso. Então, eu acho, assim, realmente uma coisa muito gratificante, né? Sobretudo quando se trata de escritores que a gente admira, como o caso desses que nós mencionamos, né? Mas é claro que eu sou um personagem subalterno, né? Eu não sei como seria se, de repente, assim, eu me tornasse personagem de um romance mesmo, né? Mas eu acho que eu não sou daqueles que, pode dizer, a minha vida daria um romance. Eu acho que a minha vida é muito regrada, né? É muito habitual para... Eu tive alguns lances gloriosos, por exemplo, no episódio da legalidade, que este ano completou 40 anos e foi muito evocado em Porto Alegre. Eu estava lá nas ruas, né? Mobilizando a população para resistir, para defender a Constituição. Foi um grande momento da minha existência, mas não tive muitos outros, não. Como é que nascem exatamente os seus livros? Porque eles partem muito do... Até do inconsciente coletivo, das lendas, né? Das referências, mas muito de referências da vida real, né? Quer dizer, essa junção entre realidade e a ficção tradicional, né? A lenda, ela está muito marcada na sua obra. São esses mesmo os seus elementos? Sim. Eu sou uma pessoa muito comprometida com a realidade, né? Me formei em medicina, trabalhei como médico de saúde pública durante vários anos, e, sobretudo, trabalhei em áreas pobres, né? Então, eu sou muito ligado à realidade brasileira, né? Eu não sou um desses escritores de torre de marfim que se isolam, né? Por outro lado, né? Eu privilegio a imaginação. Acho que imaginação é uma coisa que não pode faltar em livro. Duas coisas, aliás, no meu modo de ver, não podem faltar em livro. Imaginação e humor, né? E, então, quando eu posso combinar esses três elementos, né? A realidade, a imaginação e o humor, é como eu me sinto realmente mais feliz. Agora, o mecanismo que desencadeia isso pode ser o mais variado, né? É um aspecto interessante esse da criação. E como ela é vista pelo público? Você é um escritor que viaja muito, sobretudo para o exterior, era traduzido em vários idiomas. Como é essa relação da literatura brasileira no exterior? Porque ela já foi folclórica há um período, mas hoje parece que ela tem uma credibilidade maior, não é isso? Ela tem uma credibilidade maior, mas ela tem um público menor. Isso é preciso que a gente diga, né? Porque quando o Brasil era folclórico, né? E era exótico, então, isso despertava curiosidade e o grande público comprava, né? Para saber como é que era esse Brasil misterioso, do candomblé, essas coisas assim, né? Bom, o Brasil hoje é um país normal, né? Pelo menos ele é considerado assim no exterior. Estou falando de Europa e de Estados Unidos. Então, houve uma diminuição do interesse pela literatura brasileira, né? E esse interesse hoje se concentra muito mais nas universidades. Muita gente realmente está atenta para a literatura brasileira e está atenta, inclusive, para escritores como Machado de Assis, como Clarice Lispector, né? Escritores que já podemos considerar clássicos, né? Então, é lá que a gente vai encontrar os leitores, né? O que, na verdade, o que nós perdemos em superfície, nós ganhamos em profundidade, né? Isso é uma coisa importante. Mas não sei se a literatura brasileira ganhará de novo esse amplo público, porque o público precisa ter uma razão e está lendo a literatura de um país onde tem uma ditadura, onde tem uma guerrilha, onde tem alguma coisa desse tipo assim, né? Que chame a atenção, que bote o nome do país no noticiário internacional, aí as pessoas vão ler sobre esse país, né? É que necessário o trauma. Exatamente. Agora, eu acho melhor a gente viver num país normal, que não tem leitores do exterior, do que viver num país anormal para vender nossos livros lá. Legenda Adriana Zanotto